O Bande Cidade realiza agora a quinta entrevista com os pré-candidatos a prefeito de Taubaté. A série começou na segunda-feira e hoje eu recebo na bancada do Bande Cidade o pré-candidato Isaac do Carmo do PT. Boa noite Isaac, obrigado pela atenção. Boa noite Nicolini, boa noite a todos, meu amigo, minha amiga que estão nos assistindo nesse momento. É a primeira vez que você é candidato a um cargo político e de cara é pré-candidato à prefeitura de Taubaté. Por que ser prefeito de Taubaté Isaac? Sem dúvida é uma grande honra querer ser prefeito de Taubaté. Nós temos percebido e conversado muito com a nossa população que a cidade, ela de certa forma cresceu, mas cresceu sem planejamento, cresceu sem uma organização que pudesse acompanhar esse crescimento que a cidade teve. E nós estamos trazendo uma candidatura onde, ao longo da minha trajetória, a proximidade que nós temos do presidente Lula, da presidenta Dilma, foi importante para que o PT, depois de 16 anos, tivesse uma candidatura aqui em Taubaté, aonde nós vamos aqui, sem dúvida alguma, mostrar um novo modelo de gestão pública na cidade e a população tem percebido que é necessária essa mudança. Por isso, me coloco como pré-candidato a prefeito da nossa cidade. Ao seu ver, qual a primeira ação que o próximo prefeito de Taubaté deve tomar? Nós temos vários problemas, Nicolino. Nós temos conversado muito com a população, mas, sem dúvida alguma, a saúde é um problema muito grave. Nós temos hoje 62 postos de saúde no município que não funcionam. A população não consegue ser atendida quando precisa ter essa necessidade dela de ser tratada próxima à sua residência. O pronto-socorro municipal da cidade não atende também a população. E, sem dúvida, nós temos que fazer uma discussão muito clara, muito séria, que precisa mudar esse modelo. E mudar esse modelo como? Trazendo aqui investimentos do governo federal, como, por exemplo, as UPAs, que são unidades de pronto-atendimento 24 horas para a cidade. Taubaté não tem ambulância, então nós temos que trazer o SAMU aqui para a cidade, que também é do governo federal. Toda uma ambulância preparada para atender a população dentro da sua necessidade, naquele momento imediato. Temos que trazer também a rede cegonha do governo federal, porque nós temos um problema sério, grave, em Taubaté, como a falta de maternidade. As pessoas não conseguem ser atendidas e, muitas vezes, vão para as cidades vizinhas para ter seus filhos. E nós temos que cuidar da saúde, como uma mãe cuida do seu filho, sem dúvida alguma. Agora, o governo do estado pretende unir os dois grandes hospitais da cidade, o regional e o hospital universitário, numa ação que já vem acontecendo. Você acredita que isso vai ajudar de alguma forma? Pode ajudar a solucionar os problemas da saúde? Até onde, Isaac? Olha, Nicolini, eu acredito que isso não é a solução. Isso pode ser um movimento paliativo. O problema da saúde de Taubaté passa mais de 10 anos. Nós temos uma estrutura hoje onde o hospital regional atende quase 39 cidades aqui do entorno de Taubaté para que possam as pessoas serem atendidas. Eu acredito que uma gestão para a saúde precisa ser humanizada, humanizada a partir de agentes públicos comunitários, cuidando da saúde da população através do PSF, onde você tem a condição, o município, de atender as demandas da população, primeiramente na sua residência, com trabalho preventivo, trabalhar a questão do esporte para resolver também, para dar uma melhor qualidade de vida e de saúde para a nossa população. Portanto, eu acho que essa integração pode ser importante, mas não é a solução para os problemas da cidade de Taubaté. Nós temos que atacar muito, sim, essas questões colocadas aqui, como eu te disse, e principalmente tratar das pessoas com a saúde de forma que seja planejada, de forma que ela seja executada dentro do bairro, de forma que a pessoa, ao ser atendida nos postos de saúde, já possa ter ali um diagnóstico rápido e eficiente, como eu disse aqui, as UPAs. Os deputados do PT entraram com uma representação junto à Procuradoria-Geral da Justiça do Estado contra o presidente da FDE, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, que é Bernardo Ortiz, pai do pré-candidato Júnior Ortiz, aqui do PSDB de Taubaté. Ele respondeu sobre esse assunto aqui nesta sabatina e entende que há um uso político disso para atingir o PSDB de Taubaté. Como é que você vê essa situação, esse problema, essa representação da Assembleia Legislativa do seu partido contra Bernardo Ortiz? Ó, Nicolini, primeiro o candidato Júnior do PSDB não falou a verdade para a nossa população. Acho que nós temos que ter claro que a nossa população, ela quer para as eleições de Taubaté que seja resgatada a sua autoestima, por conta da crise política que a cidade vive, ela quer propostas, ela quer investimento do governo federal aqui na cidade para obras importantes de infraestrutura, como por exemplo mobilidade urbana. E a questão do FDE, que é um órgão da Secretaria de Educação aqui do Estado de São Paulo, ela está sendo investigada, fiscalizada, pelo papel dos deputados estaduais da Assembleia, os deputados do PT, o ex-prefeito Bernardo Ortiz, que é presidente do FDE, foi convocado desde novembro para prestar esclarecimentos na Assembleia em São Paulo e não foi, até hoje não deu uma explicação para os deputados estaduais, não só do PT, mas de todos os deputados eleitos. E você, munícipe, você eleitor, sabe qual é o papel do deputado, é fiscalizar, independente do momento, independente se agora é eleição municipal, independente se é Natal, se é Ano Novo, então são sérias denúncias, são contundentes as denúncias e agora cabe à Procuradoria-Geral do Estado verificar se há vericidade no que está sendo apontado e eu tenho aqui que parabenizar os deputados do PT, porque estão exercendo o seu papel, exercendo o papel para o qual foram eleitos, que é fiscalizar o governo do Estado de São Paulo. Ainda falando em política, o PT apoiou Roberto Peixoto nas duas eleições vencidas por ele aqui na Prefeitura de Taubaté, inclusive tendo a vice, nesse último mandato, Vera Saba. Teoricamente ela seria candidata natural e quase sumiu a Prefeitura num processo de impeachment na Câmara Municipal. Como é que foi esse processo interno do PT de surgir o seu nome e a Vera ser candidata vereadora ou pré-candidata vereadora, como vem sendo anunciado? O PT, ele apoiou, Nicolini, a atual administração na segunda eleição. O primeiro governo do Roberto Peixoto, o primeiro mandato, foi apoiado por Bernardo Otis, Júnior Otis, que era do PSDB. Sem dúvida, para nós foi uma frustração, nós não tivemos o espaço necessário para buscar recursos do governo federal para trazer para a cidade de Taubaté. Taubaté precisa, por exemplo, de projeto para remoção retirada da linha ferro e aí a cidade não tem recurso financeiro para fazer isso. Somente o governo federal, através de investimentos, pode fazer. Por isso, há dois anos atrás, o Partido dos Trabalhadores decidiu que teríamos uma pré-candidatura ligada ao presidente Lula, ligada à presidenta Dilma, para trazer recursos para a cidade, para resolver os problemas que a cidade apresenta. E como disse, Taubaté cresceu, mas cresceu sem planejamento. Então, nós temos que ter uma gestão que aponte planejamento e saiba que o principal parceiro hoje de transformação de qualquer município é o governo federal. Infelizmente, não aconteceu isso em Taubaté e por isso a nossa pré-candidatura está sendo colocada. Nosso tempo está chegando ao final. Os dados do Cajé demonstram Taubaté na linha de frente de emprego da região, apesar dos números serem mais positivos na indústria e pouco positivos no setor de comércio e serviços. O que fazer para melhorar isso? Rapidamente, cara. Rapidamente. Para mim, pela experiência que eu tenho como presidente do sindicato, pelas negociações que nós fizemos e garantimos empregos e investimentos aqui na cidade de Taubaté, não tenho dúvida que é continuar uma política do ponto de vista de planejamento. Você aproveitar boas oportunidades que o Brasil vive, crescimento econômico, gerando emprego, distribuindo renda e favorecendo a população com muita sensibilidade social. Isaac do Carmo, pré-candidato à Prefeitura de Taubaté pelo Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado pela atenção com o Bande Cidade. Eu que agradeço, Nicolini. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado. Cinco pré-candidatos à Prefeitura de Taubaté foram ouvidos pelo Bande Cidade durante esta semana. Apenas esses partidos responderam o nosso contato no prazo e aceitaram as regras. A partir da próxima segunda-feira, dia 21, será a vez dos sete pré-candidatos à Prefeitura de São José dos Campos. O primeiro entrevistado será Antônio Donizete Ferreira, o Toninho do PSTU. É a cobertura das eleições 2012 do Grupo Bandeirantes, sempre em busca de informações para que o eleitor decida da melhor maneira o voto. Não deixe de nos acompanhar. Hora de conferir o tempo para este sábado em toda a região. Nada muda no fim de semana na região. O tempo segue firme, com o sol entre nuvens. A temperatura fica agradável no período da tarde. A umidade diminui, tanto no sábado como no domingo. Mínimas de 4 graus em Campos do Jordão, 7 em Cunha e 9 em Aparecida. No sábado, as máximas atingem 23 graus em Ubatuba e 24 em Pindamonhangaba e Cruzeiro. E no próximo bloco, a reinauguração da Igreja de São Benedito em São José dos Campos, que agora será um espaço dedicado à cultura. A gente volta já, agora 7 e 9. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto